Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para a nossa primeira aula online de projeto de vida da modalidade EJA, primeira fase, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Para todos os alunos da primeira fase da EJA, tema, como estou utilizando o meu tempo? Você faz reflexão durante os seus dias e às vezes você se pergunta, se questiona falando a seguinte frase, hoje o dia foi muito curto, fiz pouquíssimas coisas e o dia já passou, mas será que você tem uma gestão de tempo? Vamos falar dessa temática, você faz parte daquele grupo de pessoas que acredita que 24 horas por dia é pouco para o tanto de tarefa que você precisa realizar? Se a sua resposta para essa pergunta for sim, talvez este seja o momento ideal para refletir sobre como você tem feito sua gestão de tempo. É claro que uma pessoa pode ter, e geralmente tem, milhares de tarefas diárias, porém, isso não pode ter desgastando e atrapalhar a sua produtividade. Não estamos duvidando e muito menos questionando seus afazeres, Afinal, sabemos como o tempo pode mesmo ser corrido, principalmente para quem é dono de seu próprio negócio. O que é gestão de tempo? Antes de começar a colocar em prática as nossas dicas, é importante compreender de fato o conceito de gestão de tempo. Gestão de tempo trata-se do processo de organizar e planejar como dividir o tempo entre todas as tarefas que precisam ser realizadas. Ou seja, consiste em quantidade de tempo que será gasta para executar alguma atividade. E, ao contrário do senso comum, estar ocupado não se implica necessariamente em um bom gerenciamento do tempo ou alta produtividade. Às vezes, é justamente o contrário. Quer um exemplo? Quantas vezes você já se questionou por que não conseguiu terminar todas as tarefas do dia, mesmo tendo trabalhado sem parar? Por que é importante gerenciar o tempo? Gerir melhor o tempo vai muito além de simplesmente ter mais tempo livre ou concluir as tarefas diárias mais rapidamente. Quando você adota uma gestão do tempo mais eficiente, consegue realizar tudo o que se propõe para alcançar os objetivos e metas que você definiu. Além disso, planejar é administrar o tempo melhor, traz diversos benefícios, tanto para a sua vida profissional como para a sua vida pessoal. Vamos conferir algumas das principais vantagens. Menos estresse. Quando você consegue seguir um cronograma de tarefas adequadamente, se sente menos estressado e ansioso. Mais tempo livre. Quem gerencia o tempo com eficiência consegue ter mais tempo para fazer atividades pessoais. Mais produtividade. A boa gestão do tempo também evita o desperdício, já que você conseguirá focar nas atividades que realmente importam. Melhora na reputação. Tanto na vida profissional como na vida pessoal. Você será visto como uma pessoa mais confiável e eficiente. Menos esforço. Por incrível que pareça, a gestão de tempo ajuda a reduzir o esforço necessário para realizar as tarefas. Dez passos para fazer uma boa gestão do tempo. Agora você já entendeu a importância de gerir o tempo corretamente? É hora de conferir algumas dicas para organizar melhor sua rotina e ser mais produtivo. Pensando nisso, separei algumas coisas que você precisa fazer para melhorar sua gestão de tempo. Vamos conhecer as dez coisas. Índice. Inicialmente, criar uma meta. Segundo, liste suas tarefas diárias. Terceiro, priorize aquilo que deve ser feito urgente. Quarto, tenha um calendário. Quinto, faça uma atividade de cada vez. Sexto, evite a procrastinação. Sétimo, organize seu ambiente de trabalho. Oitavo, faça pausas. Nono, evite distrações. E por fim, entenda o momento de dizer não. Tem momentos que você deverá dizer não, certo? E não pode ser adiado. Vamos conhecer o significado de alguns desses. Criar uma meta. Para conseguir melhorar sua gestão de tempo, você precisa ter uma meta atingível. Independentemente de pensar em otimizar seu tempo e ser mais produtivo nas tarefas pessoais ou profissionais, saiba que ter um objetivo te ajudará a organizar melhor tudo que você precisa fazer. Isso acontece porque, quando você tem um alvo, você consegue pensar em maneiras de planejar mais seu tempo e suas ações para atingir esse objetivo. Por isso, tente estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. Assim, você conseguirá montar estratégias para alcançar esses objetivos, tendo como foco um período pré-determinado para a conclusão de cada tarefa. Priorize aquilo que é urgente. Com a lista de tarefas em mãos, já é hora de diferenciar o que é urgente daquilo que pode ser prorrogado. Ou seja, tem algumas coisas que devem ser feitas hoje e tem algumas coisas que vocês podem deixar para o amanhã. Pense nas ações que são mais importantes para alcançar suas metas e coloque-as em execução antes de outras tarefas. Entendeu a importância da lista que falamos no item anterior? Quando você tem escrito tudo o que você precisa fazer, fica mais fácil. Entender o que é mais importante e não pode ser deixado para depois. Ter um calendário com datas de início e fim para cada atividade prevista é algo que ajuda muito na hora de fazer sua gestão de tempo. Todas as vezes que você estabelece prazo, você envia comandos intuitivos para seu cérebro que saberá que algo precisa ser completado naquele prazo. Com isso, mesmo que você tenha priorizado as tarefas mais urgentes e importantes, você nunca se esquecerá das demais atividades que precisa fazer posteriormente. Nosso conselho, meu conselho é que você usa as manhãs de suas segundas-feiras para planejar seu calendário semanal. Assim, você pensará em planejar apenas um futuro mais próximo, o que pode te ajudar a gerenciar melhor seu tempo. Faça uma atividade de cada vez. De nada adianta organizar suas tarefas por ordem de importância, programar seu calendário com datas de início e fim, se você fizer tudo de uma vez. Como nós dissemos no início dessa aula, sabemos que é bem provável que você tenha muita coisa pra fazer ao longo do seu dia. Porém, se você tentar fazer tudo de uma vez, não conseguirá concluir nenhuma atividade. Tudo ficará pela metade e isso pode cansar ainda mais sua mente. Ou seja, quantas vezes você não se sentiu atarefado e quis amenizar, resolver o seu projeto de vida, tentando fazer tudo de uma vez e percebeu que você acabou se cansando e não concluiu nenhuma etapa. E ao invés de resolver aqueles problemas, você acabou encontrando diversos outros problemas. Imagino eu que não tenha ocorrido apenas uma vez na sua vida. E sim, diversas vezes. Por isso que é importante o planejamento de vida, o planejamento diário, para que você venha a estar se organizando e ganhando tempo para você fazer outras coisas também interessantes. Faça pausas. Mesmo com tantas atividades para serem concluídas, é muito importante entender que você também precisa de tempo para descansar. Sabemos que muitas pessoas, principalmente quando estão muito atarefadas, pensam que é necessário trabalhar sem parar o tempo todo. Porém, isso é um grande indicativo de que você está fazendo uma boa gestão de tempo. Ou seja, você não está fazendo uma boa gestão de tempo. Porque quanto mais você trabalha, mais você se cansa e mais você precisa de pausas. Quando você faz um trabalho contínuo, sem pausa, vai chegar um momento que você vai ter que parar para recuperar-se por inteiro. E aí você vai estar perdendo tempo. Agora, a partir do momento que você faz uma boa gestão, trabalha, descansa, trabalha, descansa, você nunca vai se sentir cansado e sempre vai estar fazendo uma boa gestão para a sua vida. Além disso, isso também não é produtivo. Trabalhar o tempo todo. Já que uma pessoa com a mente e o corpo cansado não consegue produzir tão bem. Por exemplo, um motorista de caminhão. Digamos que ele viaje o tempo todo sem descansar. Pode acontecer o quê? Em algum momento ele vai cometer um grande erro e acontecer um acidente na vida daquele cidadão. Porque ele está insistindo em trabalhar continuamente sem descansar. Agora, a partir do momento que ele faz uma viagem, descansa, dorme, retorna, faz outra viagem, ele está apto a dirigir tranquilamente e fazer inúmeras viagens. Porque ele está preparado para aquele momento. Distribuição semanal de tempo. Você pode estar fazendo uma tabela que vai te auxiliar nesse quesito. Não precisa ser uma tabela digitada. Pode ser uma tabela escrita no caderno. Atividade realizada. Durante todas as atividades que você vai realizar no seu dia. Como trabalho, família, relacionamento efetivo, estudo, lazer, cuidados pessoais, locomoção, atividades religiosas, descansos e outros. Total de atividades que você tem durante aquele dia. Horas utilizadas. Sabemos que um dia tem 24 horas. Então você tem que subdividir corretamente de acordo com as horas. Por exemplo, você trabalha 8 horas por dia. Você vai lá e coloca. 8 horas trabalhando. Se o dia tem 24 horas, sobrou 16. 16 horas para quê? Para família, relacionamento efetivo, estudo. Não é obrigado você estudar 16 horas. Você pode simplesmente tirar 1 hora para o estudo. Meia hora para o lazer. Descanso. Você pode tirar 20 minutos a cada 3 horas. 20 minutos de descanso a cada 3 horas. Certo? E você está se organizando e vai estar fazendo todas as metas diárias sem você se sentir cansado. E aqui à frente você pode estar colocando suas observações. Ou seja, por exemplo, em uma segunda-feira eu consegui concluir meu trabalho em 6 horas. Ou seja, sobrou 2 horas. Onde é que eu vou estar utilizando essas 2 horas? É sua forma de se organizar e perceber que 24 horas é o suficiente para você fazer todas as suas tarefas. Desapio. Todos vocês deverão construir um gráfico que o ajudará a visualizar a dimensão de tempo investido em cada área de sua vida. Orienta a fazer um gráfico circular, um gráfico no formato de pizza. Onde você pode estar subdividindo suas tarefas. Como por exemplo, eu estarei mostrando o gráfico a seguir. Aqui temos um gráfico circular com formato de pizza. Digamos que você tenha uma determinada quantia de dinheiro. E você precise estar gastando com vários utensílios. Como por exemplo, com gás. Gastou R$200,00. Aí eu coloquei o gás em vermelho. Entretenimento, R$200,00. Coloquei entretenimento nessa cor aqui. Com carro, por exemplo. Coloquei aqui R$250,00. E pintei de outra cor diferente. O mesmo que vocês podem estar fazendo com a sua jornada diária. Como por exemplo, o trabalho. Oito horas de relógio. Aí pinta lá de uma cor. Horas de descanso. Duas horas de relógio, por exemplo. Somando todos os 20 minutos que você descansou durante o dia. 20 minutos. Mais 20. Mais 20. Mais 20. Totalizou duas horas. Coloca lá em outra cor. Descanso. E aí você vai estar montando o seu gráfico do seu projeto de vida que você fez naquela gestão daquele dia. Certo? E aí você vai perceber que aquelas tarefas que vocês tendem a cumprir, vocês estão conseguindo atingir todas elas. E o melhor de tudo, você não está se cansando, está se satisfazendo. E o melhor, está sobrando tempo para fazer outras coisas que vocês nem se imaginariam fazer. Agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí você vai ver. E aí E aí E aí E aí Obrigado.